Música Ministra da Saúde considera dados na bancada Fretilin e já quando o número mata as causas de falta e moro na LALOS A tampa lamentação na bancada Fretilin levanta e replenaria o Parlamento Nacional Segunda foi em semana, quando o número mata as causas de falta e moro na Ministra da Saúde a bancada Fretilin precisa fazer falta dados na bela levante e a plenaria a TAMBALALOS Haremos dados, o presidente da comissão responde, precisamos fazer dados Depois temos dados para os deputados, não precisamos fazer falta dados O que não significa que isso é real E o técnico desse, o ministro da Saúde, o esforço toma que ele responde a nossa necessidade Relacionado ao problema em Moro, não é uma polêmica e a comunidade não é? O paciente, o senhor, não é? O ministro da Saúde, o problema em Moro, o que foi na contexto e o mandato do governo da SIA Mas que o ministro da Saúde, a loja de que são direita, a companhia Salimago Ia loram Sanulo Resinualu, fula no outubro, tinan rejonrua Ruanulo Resintolo O de Sosa em Moro, mas beto agora a facilidade saudisira e a território nacional Continua enfrenta problema falta em Moro, tamo a companhia Salimago Hatama Reazentes Baracliu, do que em Moro, no contrato entre a companhia e o governo Conaba Hatama em Moro, rematou na ida loram Ruanulo Resinjito Fula no março, tinan rejonrua Ruanulo Resinjad Antes ne, a companhia Salimago foi nhatama em Moro, item Ruanulo Resinjia No produto consumáveis, item Hatulo Resinjualu No ihaloron Ruanulo Resinjian, fula no abril ne A companhia continua hatama tan reazentes laboratórem Hamutuk, item Atucidas Sanulo Resinjualu Dilma Suzeti e Gina Lola, GMN